E aí, fala rapaziada, eu sou o Thi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês a final da Euro do Futsal entre Portugal e Rússia. Quatro anos, Portugal ganhou apenas três títulos. E só título pequeno, tá? Tipo um Mundial, duas Euro. E hoje eu quero reagir na final com vocês, que foi 4x2 para Portugal, pelo título que eu tô vendo aqui. E eu sei que foi de virado. Eu espero que tenha dado um jogão. Eu sei que a semifinal foi Portugal e Espanha, se eu não me engano. O Portugal ganhou de 3x2, também é um jogão. Eu gosto muito de Futsal, eu não acompanho muito, não sou de assistir muito. Então, regra, essas coisas, eu não vou entender muito bem, já tô avisando aqui no início. Mas eu gosto muito de ver, porque, cara, Futsal é um negócio tão frenético. Você vai ver futebol de campo? É 3x4 lances de melhores momentos, que passa perto do gol. No Futsal é 301 vídeos de 5 minutos. Vamos ver o vídeo. O link do vídeo que a gente vai ver vai estar na descrição, tá? É do canal World Volley. O link vai estar na descrição, todos os créditos a ele. O vídeo tem 11 minutos e 16. Vamos ver. Vou ver pelo YouTube, então, se tiver algum anúncio aí, vai acabar parando o vídeo. Mas, deixa de enrolação. 3, 2, 1 e gol. Portugal e Rússia. Eu não entendo muito. A Rússia tem uma... Deve ter uma seleção boa, assim, né? Tá na final. Mas eu vi os melhores momentos de Portugal e Espanha. Caramba, a Espanha é tenebrosa, velho. Porque teve muita chance de gol. Vamos ver a Rússia. Nossa, eu acho muito da hora. Esse cara domina com o pé em cima da bola, assim, já jogando pra frente. Ó a bica. Ui, rapaz. Só uma pequena bica, só. Olha. Tá dando bastante Rússia ali no começo. Chutão ali, hein? Mas eu gosto muito do Zic ali, velho. Eu vi o sem final dele contra a Espanha e jogou muito, velho. Teve dois gols, se não me engano. O Zic ali, eu acho da hora, velho. O maluco deu um abraço no cara ali. Ai, que carência que eu tô, toma. Hum, essas faltas pertinho do gol, velho. Olha umas bicudas, quer ver? Olha o gol. Você tá doido. Olha, velho. Foi pertinho do gol. Olha. Você tá maluco, velho. Nossa, bom lance. O cara conseguiu virar ali e bater. Bom lance do Russo, ó. Camisa 9, centroavante. Lançou. Nossa, os caras tão sabendo fazer um pivôzinho ali. Foi o terceiro lance que os caras lançam assim, o maluco domina e consegue virar ainda pra cima do zagueiro e chutar. Foi meio mascado o gol, mas o lance foi bonito. Tadinho do goleiro, deve ter ficado... Foi devagarzinho, ó. Dava até... Dava pra ter pego. Ah, a torcida. É, goleirão. Vamos ver. Bom, eu tô falando por cima da razão mesmo, rapaz. É até inglês, então... Eu não vou saber o que o cara tá falando. Cara, tá dando só a Rússia, praticamente. Esse primeiro tempo aí... Full Rússia, né? Ah lá, de novo, cara. Eles até... Será que eles... Será que eles abriram 2x0, né? Mas foi... No primeiro tempo, hein? Nossa, chutinho mascado de novo com o zagueiro. Mas foi mais forte que o outro. 2x0. Isso no primeiro tempo. Quantos tempos tem o futsal? É dois tempos? Eu acho que é, né? Vamos ver. Hum, demorou, pra... Nossa, mas o zagueirão ele chegou. Não é na tora, hein? Olha. Caraca, velho. Chegou forte, hein? Nossa, bem no pé de apoio, cara. Machuca mesmo. Ó. Que isso? Ó o contra-ataque, ó. Maluco do céu. Ah, esse primeiro tempo aqui... Ah, tá... Agora o goleirão de Portugal começou a sair, ó. Uh, bateu no zique. Primeiro tempo totalmente em Rússia, velho. Agora que parece que Portugal tá dando uma saída ali. Porque já tá 2x0 também, né? Nossa, mas os caras tem uma barreira. De novo o mesmo lance, rapazes. Tô falando, velho. Os caras tão fazendo um pivô ali e girando pra cima do zagueiro. Sensacional, ó. E o zagueirão não tá conseguindo, velho. Uh, o mesmo lance de novo do primeiro gol. Que isso? Quase pegou no câmera aqui. Mas é um pouquinho e chega em mim, que bom. Nossa. Deu certo. Um lance esquisito deu certo. Ele ergueu meio esquisito, né? Mas bateu bem depois. Tá, pra acabar o primeiro tempo. Você tá doido. Nossa. Cara, a bola de futsal, olha, é pequena e dura, né, velho? Parece até umas coisas... Eu tô brincando. Mano, deve... Se tomar uma bolada esse negócio aí, vai até doer. Não ficou legal as coisas que eu tô falando, mas... Vocês não entenderam, né? Você tá doido, imagina? É um contra-ataque de novo, né? Nossa, mãe. Foi só no corpo do cara ali. Não vai passar, não, cara. Fica aqui. Vamos cortar o amarelo. Tá, a gente sabe que não vai sair mais gol da Rússia, né? Acabou o 4x2. Nossa, mas vai ter muito lance ainda, hein? Ó, o goleirão comemorando. Oi, tudo isso no primeiro tempo. Nossa. Tá, fizeram um no primeiro tempo ainda. Ó, ó, que eu tô aqui. Vamos, cara! Boa. Boa, vai estar honrado, o goleiro nem tem reação. O Tomás. Tomás Passos é o nome dele? Tá, aqui já tá o segundo tempo. Nossa, caraca, que defesaça, velho. Olha aí, ó. Defesaça do goleiro, hein? Nossa. Bem esquisita, né? Mas tudo bem. Nossa, passou perto, hein, velho. Nossa, se pega, velho. Que passe bonito. Tentou mandar de três dedos, ó. Opa! Falta aí, né, meu juiz? É, falta é muito perigoso, velho. Quer ver a pimbaiada que vai vir pro gol? Ó, quer ver? Play! Não, não vem, não. Ah, os caras me trollou também, né? Só eu falar, só, velho. Que negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Fui o Paulinho. Pegou na poupança ali do cara. Hum, olha o Zika aí. Olha o Zika aparecendo. Mal do que brabo. Olha aí, passou perto. Ele tá começando, né? Daqui a pouco ele vai roubar uma bola ali, ó. Ninguém vai pegar ele. Caraca. O Arrúcio é brabo também, hein? Olha aí, rapaz. Nossa, foi levando, hein? Se deixar o garoto, vai. Ó, ó. Abriu, bateu. Nossa, velho. Que cobrança de falta. Só porque eu falei que cobrança de falta, os caras mandam forte, ele mandou rasteiro. Não foi nem tão forte, mas foi rasteirinho, ó. O goleirão abraçou ali, hein? Como é o cara com ele morando? Olha a torcida, moleque, vai. Tá quase na metade do segundo tempo. Não empataram. Nossa, velho. Isso aí. Nossa, meu amor. Olha aí, atirou na hora, hein? Caraca. Ué, toda hora um lance atrás do outro de perigo, velho. É muito frenético o futsal. Ó, ó, deixadinha. Porra, fora. Mandou muito plaidinho, ó. Tá bom. Olha o Ziki. Quem que é esse aí? Lamentando? Ó, vai dar as pernas, velho. O que matou foi o passe ali, ó. Esse cara não tava esperando. O alô veio por trás ali. André Coelho. Dá a torcida aí. Mas a galerinha tá em peso, ó, hein, velho. Nossa, virada, hein? Sete minutos. Três a dois. Nossa, o jogo deve ter pegado fogo, velho. Olha. Caraca, já tava desde o comecinho frenético. Agora imagina agora, velho. Nossa, passou perto. Nossa, e a Rússia voltou, hein, ó. Pegou um travessão ou o Zagueiro defendeu as leis? Não, travessão, cara. Olha o contrato. Hum, demorou demais. Demoraram demais. Três minutos pra acabar o jogo. Olha os caras com goleiro linha agora. Caraca, menor. Vamos, isso aí. Imagina, tá um empate aqui. É, velho. O jogo tá até ficado quente pra caramba, ó. Nossa, o goleiro defendeu ainda. Olha o contrato. Tá sem goleiro, né? Aí já era. Faltando dois segundos. É, os caras já aceitaram ali. Faltavam dois segundos. Já vai. Não vai dar nada, né? Cara, que jogão, velho. Ô, o futsal é incrível, velho. É incrível por causa disso, mano. Eu assisti antes aqui a semifinal de Portugal e Espanha. Também foi uma virada de Portugal 3x2. Jogaço, cara. Jogaço. E essa final aí, pra ser sincero, eu não assisto muito o futsal. Então, eu não sei se a Rússia é uma seleção, assim, pica, né? Mas pra estar na final, pelos lances ali, os caras é brabo. Teve muito... Eu achei, no primeiro tempo, praticamente quase todo o primeiro tempo foi só a Rússia ali, pelos melhores momentos que eu tô falando, né? Aquela jogadinha dos caras de lançar pro atacante, fazer aquele pivô girando, já batendo. Difícil, cara. Fizeram um gol ali, quase fizeram outro. Bastante lance ali, os agregos de Portugal não estão aguentando muito, não, esse lancezinho. Eu falei no começo do vídeo, cara, em quatro anos, Portugal ganhou três títulos, velho. Ganhou em 2018 a Euro, em 2021 o Mundial, em 2022 a Euro, de novo se tornando bicampeão. Ó, a glória europeia foi assim, revalidada com a centésima vitória oficial de uma seleção que não perde um jogo oficial em tempo regular, regulamentar, né? Há quase seis anos. Cara, Portugal não perde há quase seis anos. E é a centésima vitória da seleção. Só, desde o Mundial de 2016, são 34 jogos seguidos sempre a vencer. Cê tá doido? É a primeira vez que uma equipe consegue vencer dois mundiais, dois europeus, né? E um Mundial seguido, velho. Nossa, cê tá doido? Que sequência fenomenal. E aquele cara lá que tava na imagem, lá que eu falei que eu gostei, é o Ricardinho. Você tá com ele careca? Ele tá com um pouco de cabelo, deu uma confundida ali. Mas é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Cara, vou tentar trazer mais. Eu falo que eu tenho que trazer futsal. Tô tentando trazer mais. Antigamente eu não gravava nada. Hoje em dia eu já consigo trazer um pouco mais. Vou fazer um vídeo ainda da seleção... Da seleção não, do time do... Do Benfica, no futsal. Eu já fiz do Sporting. Vou tentar fazer do Benfica. É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Se vocês querem mais futsal, comenta aí que eu vou tentar trazer mais, tá? Até o próximo vídeo. E fui!